Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí Alê! E o Marcos Mion encheu a boca para aclamar a Juliette no Caldeirão e dar aquela alfinetada em Samanta. A campeã do Big Brother 21, influenciadora digital, com mais de 33 milhões de seguidores apenas no Instagram, e cantora Juliette Freire, foi atração do Caldeirão nesse sábado. Ela que virou alvo de um debate após os comentários de Samanta, no mês passado, ela foi anunciada com todas as letras por Marcos Mion, como artista. Marcos Mion encheu a boca para falar, ela vem aí o maior fenômeno dos últimos tempos para o Brasil, conquistou os nossos corações e nós a colocamos onde ela está. Agora a gente pode curtir e acompanhar essa artista que é a rainha absoluta dos cactos. Finalmente, no palco do Caldeirola, seja bem-vinda Juliette, chamou Marcos Mion. Juliette cantou suas músicas e participou como jurada convidada no quadro Caldeirola. A artista se prepara para se apresentar no palco do São João de Campina Grande, em 24 de junho. Ela comentou que a ficha ainda não caiu. A gente vai se adaptando, eu trocando o pneu do carro, andando, eu estou aprendendo, fazendo e vivendo. Estou feliz e grata por ver ídolos junto comigo, subir no palco, que eu vou estar no São João de Campina, como atração. É loucura, comentou a influenciadora. Muito obrigado pelo lugarinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!